Mano, se liga só no que eu acabei de pegar, rapaziada. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai tentar pegar a força desse cara aqui, tá ligado? Eu não sei o nome dele, mas enfim. Basicamente a gente tem que chegar nesse lugarzinho aqui. Oxi, eu já passei? Eu acho que é aqui atrás, mano. Ó, basicamente a gente tem que botar esse foguinho aqui nesse bagulho aqui. Eu não sei o que é isso, tá ligado? Mas tem que colocar aqui e a gente volta um boss e esse boss droppa uma força pra gente, rapaziada. E essa força, mano, eu vou ser bem sincero com vocês que eu já matei esse boss tipo umas 13 vezes, rapaziada. E ele nunca me droppou, mano. Ele só me droppou uma coroa, tá ligado? Deixa eu ver. Aqui, ele droppou essa coroa sagrada, mas até então, tipo, nunca mais ele droppou nada, tá ligado? E tem outros vídeos que tem que sair aqui no canal também, rapaziada. Tipo, pegando a Yoru que eu peguei de primeira. Eu vou editar ele aí, eu mostro pra vocês, tá ligado? Vou postar pra vocês pegando a Yoru de primeira. Mas enfim, o tema do vídeo não é esse, tá? É tentando pegar essa foice, tá ligado? Rapaziada, mas antes de tudo, deixa o likezão, mano, pra eu poder trazer o vídeo. E a cada like eu tenho certeza que vai ser mais 3% de pegar essa foice, tá ligado? Eu vou tentar matar ele com essas coisas que eu tenho mesmo, tá ligado? Não foi? Ué, por que que não vai? Ué, que bugado, essência de fogo. Será que essa aqui é diferente, rapaziada? Porque a outra que eu tava era essência amaldiçoada. Ah, rapaziada, eu acabei descobrindo que esse fogo que eu tô aqui, ele não é o de pegar foice, mano. Esse fogo aqui é pra pegar o estilo de luta do dragão. Então complicou a nossa vida, tá ligado? Porque eu achei que realmente a gente ia, né, fazer a parada acontecer agora, mano. Mas enfim, vamos lá pegar os ossos. Eu não vou usar essa essência aqui porque eu tô com o estilo de luta de combate, rapaziada. E eu não tô muito afim de trocar, não, mano. Sério mesmo? Essa conta minha aqui é espadachim, então eu acho que não tem necessidade de eu trocar, tá? Eu vou continuar com esse estilo de luta super raro que eu tenho, mano. Ó, basicamente aqui embaixo, mano, tem umas múmias que elas dropam muito osso, velho. E com esse osso eu consigo fazer uma parada da hora, tá ligado? Se bem que eu tenho que gerar fruta daqui a pouco. Deixa eu ver, eu tenho que matar esses bichinhos até mais ou menos me dar uns 50 de ossos, tá ligado? E aí com esses ossos eu posso tentar girar e pegar a essência amaldiçoada, mano. Porque essa aqui é a essência de fogo, não é amaldiçoada. Amaldiçoada eu consigo invocar o boss. É muito ruim ficar matando esses bichinhos. O bom é que eles dropam bastante ossos, tá ligado? Mas tirando isso tem que ter paciência, mano. Essa essência aqui, rapaziada, seria bom na minha outra conta. Porque na minha outra conta eu já peguei todos os estilos de luta. E literalmente faltava só esse do dragão, tá ligado? Então, pô, ia me ajudar demais se eu pegasse lá. Mas como eu não peguei, eu vou deixar aqui e vou, sei lá, jogar lá fora provavelmente. Até porque a gente não tem todos os estilos de luta aqui, tá? A gente na real não tem nenhum, mano. Então não tem nem o que fazer. Rapaziada, nessa conta aqui, mano, eu quero estar o piquezouro, tá ligado? Eu quero ter todas as espadas do jogo, assim. Todas as armas que são consideradas, assim, entre aspas, espadas, assim. E, cara, jogar com elas, tá ligado? Eu quero combar com elas também. Entrar no PvP, assim, com armas, tá ligado? Porque eu vi que o pessoal usa mais estilo de luta, mano. Então eu acho que, né, seria bem diferente da minha parte se eu vi as outras paradas, tá ligado? Pronto, mano, acabamos de pegar 50. Na real, a gente pegou 54. A gente vai lá dar um giro, mano. Eu não sei se tem diferença de servidor privado pro público. Porque até então eu só girei no público, tá ligado? Eu matei ele no... Não, na real eu só matei ele no... Eu só matei o boss no... Nossa, uma fruta? Achei que era uma rumble, velho. Se bem que... Ah, mas eu não tenho o dobro slot aqui. Então eu tenho o que fazer. Eu só derrotei o boss, rapaziada, no servidor privado. Então eu não sei se tem diferença de servidor público pro privado. Mas às vezes tem, né? Vai saber. Vai dar mais um giro e... A gente ganhou 10 minutos de XP em dobro, cara. Quando eu quero XP, mano... O jogo não me dá, tá ligado? Agora eu não quero não. Eu vou continuar upando lá, rapaziada. É o único jeito, tá ligado? Eu tenho que pegar mais 50. Pô, que difícil, cara. Rapaziada, só pra vocês terem noção, mano. Eu sei que eu já falei isso, mas eu já matei esse boss tipo umas 13 vezes. E nenhuma das vezes dropou. Ele só dropou meus ossos de volta. E uma coroa. Cadê a coroa aqui, ó? Ele dropou essa coroa aqui. A coroa sagrada, que na real é uma coroa bem ruim. Preciso completar minha coleção. E o pior, rapaziada, é que eu nem... Por exemplo, o Katakuri... Pra eu receber alguma parada do Katakuri... Eu tinha que estar nível 800. Era alguma parada assim. Alguém comentou no meu vídeo falando isso, tá ligado? E foi por esse motivo que eu não peguei nada nele, mano. Então, eu espero que, sei lá, esse boss da foice não seja assim, tá ligado? Vai saber se ele só libera a coroa... E a foice tem que ter um determinado nível, tá ligado? Aí vai ser ruim pra gente. Mano, e eu vi os vídeos dessa foice, rapaziada. Nossa, se dá pra dar uns combos sinistros com ela, rapaziada. Eu só preciso dela porque eu acho que ela vai ser melhor do que a minha Yoru, tá ligado? Pelo menos a minha Yoru V1 não é tão boa do jeito que deveria ser, tá ligado? Mas enfim, não tem problema. Eu achei, na verdade, a minha Yoru bem menorzinha, tá ligado? O ataque dela é bem bom, mano. Rapaziada, mais uma vez indo lá buscar essa essência amaldiçoada, mano. Que parada difícil, cara. Pior que me contaram, mano, que ela é bem fácil de conseguir. Tipo, bem fácil mesmo. E eu não sei por que eu tô tendo toda essa complicação, mano. Tá, vamos lá, tamo quase chegando. Tem um mano aqui. Pô, mano, não me mata, não. Ah, é router bunch. Ah, qual foi, mano? Não zoa, não. Não azaralha, não, pô. Pronto, agora meia hora de eu fugindo desse mano aqui, rapaziada, pô. Vem, pega. Não pega nunca, não pega nunca, mano. Que parada que eu tô de puta, rapaziada. Mas... Pô, eu ia pra cima desse cara fácil. Sério. Rapaziada, minha internet caiu, mano. E eu acabei que, tipo, perdi a minha essência de fogo. Mas não tem problema não, a gente não ia usar, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo dar um... Dar um girinho aqui no... Na parada de reza. Porque faz dias também que eu giro essa parada e ela nunca dá nada, mano. Ela só invoca uns bichos pra mim. Você finaliza sua oração, ó. Tá vendo? Não me deu nada, mano. Cara, deixa eu ver se eu consigo alguma parada aqui, rapaziada. Dinheiro, cara. Tá, rapaziada. Antes de tudo, vamos lá tentar girar uma fruta. Antes de eu voltar a farmar aqui, vamos tentar girar uma fruta. Porque a minha situação aqui tá meio precária, velho. Deixa eu dar só um girinho, porque a gente não girou hoje, mano. Então vai ser uma boa pra nós. Cadê? Eu vou ter... Eu vou pro castelo, do castelo eu vou pra tartaruga, mano. Tá, finalmente chegamos. E, cara, eu acabei de reparar, rapaziada, que a gente tá com 10 mil fragmentos e 5 mil de dinheiro, mano. E por incrível que pareça, esse dinheiro todo a gente conseguiu só matando aquelas... É... Aquelas... Vixe, eu esqueci o nome. Aquelas múmias lá do... Da parada, tá ligado? Do... Do... Ô, véi, não sei o nome. Eu esqueci, rapaziada. Que isso? Caraca, achei uma fruta aqui no chão, mano. Uma fruta da... É, tão brigando ali, fio. Eu vou andar no pé, porque eu não quero briga, não, cara. Mano, comentei. Que fruta vocês acham que a gente vai pegar, rapaziada? Será que isso aqui vai dar sorte, mano? Ó, girei, comprei. E a gente pegou uma fruta do quilo. Cara, olha que... Que derrota, rapaziada. Não tem como, mano. Tá, vamos voltar pra lá, rapaziada. Pra nossa farm. Porque, sinceramente, cara... Eu tô pensando em pegar, tipo... Mil ossos de uma vez só e girar. E girar tudo de uma vez. Eu acho que é mais fácil, rapaziada. Assim é mais fácil. Porque eu tô girando um de cada vez e não vem nada, mano. Tipo, raramente vem uma essência, assim. Tipo, sei lá. A cada 90 giros vem uma essência. Eu não sei porquê, mas tá nesse naipe, tá ligado? Tá, vamos voltar pra lá, rapaziada. Tá de noite ainda. E eu não sei se de noite dá mais ossos. Não tenho a mínima ideia, tá ligado? Mas a gente vai ter que pegar esses ossinhos aí, mano. Tá bem difícil. Rapaziada, me responde uma coisa, mano. É... A Yoru V2 é melhor que A1, mano? Porque, sinceramente... Ela é muito difícil de conseguir. Deve ser muito melhor, tá ligado? Deixa eu ver agora, porque eu já peguei os 50 e eu vou lá no bagulho girar. Mas eu tô pensando muito em deixar a Yoru V2, mano. Só que ela vai perder a essência, tá ligado? Mas não tem problema não, mano. Acho que vai dar bom. Deixa eu pegar esse baúzinho aqui, só porque ele tá dando mole aqui. Será que dá pra eu dar uma rézinha aqui? Deixa eu ver. Ah, não aconteceu nada. Pô, a rézinha tá troll, rapaziada. Não consigo pegar nada na rézinha, mano. Vai, jogo. Me dá uma essência amaldiçoada, vai. Dinheiro, cara. Não quero dinheiro, mano. Pô, rapaziada. Dá tão rolê pegar essas paradas. Será que esses bichos aqui dropam e eles dropam mais? Deixa eu ver aqui. Vou solar um aqui só pra gente ver se eles... Se eles dropam alguma coisa, mano. Toma. É, não dropam não, eu acho. Pô, rapaziada. Eu só quero pegar pelo menos uma essência nesse vídeo, cara. Uma só, uma só, mano. Mas o jogo não quer dropar, cara. Ele não dropa. Não dropa nunca, mano. Ó, mais quatro ossos. Tá, pelo menos agora tá vindo de montão, mano. Ó, mais quatro. Pô, tá vindo de monte agora, hein, mano. Ó, 34 já. GG, velho. Na próxima eu vou começar a juntar todos de uma vez e vou matar um... É, um por um, ó. Pra que juntar todos? Se eu vou matar um por um, mano. Não, mas eu vou juntar todos de uma vez e matar todos de uma vez, tá ligado? Acho que vai dar bom. Vai vim, vai vim. Agora vem, agora vem. Uh, quase, mano. A parada mesmo é juntar todos eles e dar um ataque só, mano. Olha lá, os caras me jogando pra buraco negro, jogando as paradas todas. Toma. Quatro. Vai, me dá mais uns sete aí, mano. Uh, dessa vez a gente pegou bastante, ó. Quarenta e oito, mano. Mais um. Mais um a gente vai lá girar de novo. Vai só preciso de um, mano. Tenho certeza que esse primeiro não vai dropar não, hein. Ah, mas é claro, né. A gente tá sendo pessimista, mano. Vamos pensar, ele vai dropar sim, claro que vai. Vai dropar aí, mano. Uh, dropou, mano. Vamos lá, mais uma vez. Dessa vez eu acho que tá de noite, hein. Já dá pra gente dar uma rezadinha, mano. Rapaziada, pô. Pelo jeito vai ter que dar uma oraçãozinha mesmo, mano. Porque essa é a essência de fogo. Essência de fogo não. Essência amaldiçoada não vem de jeito nenhum, mano. Tenta sorte ou rezada, rapaziada? Qual dos esses esses são melhor, velho? A rezada nunca vem nada. Eu vou rezar de novo. Ah, fui abençoado. Pô, eu fui abençoado, rapaziada. Será que agora... Eu já falei pra você. Não me dá bicuda. Olha isso. Ela quer x1. Então vem, x1. Toma. Eu dropou dois ossos. Me dá essência, essência. Essência amaldiçoada. É o que eu quero. Essência. Tá, rapaziada. Mais cinquentinha depois de algum tempo. Cara, nossa. Isso aqui já tá virando rotina, mano. Tá difícil, tá difícil. Quantas vezes eu já girei, rapaziada? Acho que eu já girei lá umas cinco vezes, assim. Ó, dessa vez ele não me deu bicuda, tá vendo aí? Era pra me dar respeitar, mano. Ah, essência. Essência. Pô, não quero 10 minutos de XP, mano. Deixa eu matar esses esqueletinhos que tão aqui. Só porque eles tão meio que de... É... Sobrando aqui, tá ligado? Dá pra gente matar eles. Ô, maguinho. Maguinho. Mano, por favor, cara. É essência, cara. É essência amaldiçoada. É isso que eu quero, pô. Vai, por favor, cara. Fica que eu te pedi nada, mano. Ah, dinheiro, cara. Ah, buzzer... Ah, qual é, mano? Vem cá. Vem cá. Você vai morrer, mano. Ai. Se você não me matar agora, eu te mato, cara. Ai, não tanca. Não tanca. Não tanca. Viu? Só perturbar que ainda recuperei minha vida, cara. Por que eu pareço, eu recuperei minha vida. Ele vai voltar aqui, eu tenho certeza, tá? Vou até preparar meus ataques. E o bom é que a gente tá recuperando vida até aqui bastante rápido, mano. Ele vai voltar aqui, vai ativar o PVP. Cadê? Mostra pra mim onde é que você tá, vai. Eu sei que você tá por aqui. O cara queria roubar meus ossos, mano. Olha ele voltando, olha ele voltando. Olha como ele vem, olha como ele vem. Olha como ele vem. Ele tá paradão, ativando o PVP ali, ó. Voltou. Então vem. Vem x1. Vem x1 agora, vem. Ah, eu caí na bait dele, cara. Caí no combo dele. Errou. Você errou, cara. Eu desse tamanho, você errou, mano. Não vai matar, não, cara. Não vai. Tá um de vida ele, rapaziada. Um de vida. Eu já acuperei quase toda a minha vida, mano. Nossa, ele me matou ainda, cara. Com um de vida. Mas eu vou descer aí, meu amigo. Você não vai sair daqui, mano. Você não vai sair daqui. Fato. Ai, que sorte que você tem que eu não tô de mink, cara. Que sorte, mano. Que sorte, cara. Ai, mano. Pô, rapaziada, é muito ruim. É triste vida de servidor público, cara. Não tá, não dá. O cara vem aqui só pra me matar, mano. Deixa, deixa. É que, mano, é que eu não tava de mink. Mano, eu tinha perseguido esse cara até, sei lá, mano. O quarto mundo que nem lançou, tá ligado? Nesse naipe, mano. Nesse naipe. Rapaziada, eu pedi ajuda pro mano aqui, ó. E ele conseguiu a essência de primeira, mano. GG, velho. Eu acho que ele deve ter dado, tipo... Pô, rapaziada, eu não peguei, mano. Acho que ele deve ter dado todos os giros dele. Três ou quatro? Tu é doido, rapaziada. Que sorte, velho. Deixa eu ver qual que é o nome dele. É o Chris, mano. Pô, Chris. Valeu, mano. Eu chamei esse cara lá no Discord, rapaziada. Discord tá aí na descrição, se vocês quiserem. E ele focou, mano. GG, rapaziada. GG demais, mano. Pô, esse Chris aí salvou, rapaziada. Será que ele consegue... Se por acaso não vir, né? Que tem uma grande chance ainda de não vir. Girar mais uma vez e conseguir a parada, mano. Faz a boa. Faz a boa antes que alguém venha e rouba a nossa parada, mano. Mate nós dois. Pô, ele mandou ali. Ó, que cara esperto, pô. Pô, rapaziada. Eu preciso dessa foice, mano. Ó, já veio mais um aqui. Já veio uma galera, na real. Peguei, mano. GG, rapaziada. GG, mano. Deixa eu fugir daqui antes que dê ruim. Chris, pelo amor de Deus, mano. Corra daí, velho. Não vai dar bom, mano. Rapaziada, eu não tô acreditando, velho. Depois de muita luta, mano. Deixa eu ir pra igrejinha, porque depois dessa aqui, cara, pô. Olha só, rapaziada. Finalmente pegamos a foice mítica, mano. Espada mítica, na real. Cara, olha só. Isso aqui, rapaziada. Pô, que foice linda, mano. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, rapaziada. Ah, ela é bem mais feia do que eu pensava. Ela parece uma foice do... Do Chase Palman, mano. Do Sanji, velho. Meu Deus, cara. Muito louco. Olha... Cara, não, não, não. Olha isso aqui. Agora o pai tá ceifador, cara. Ceifador. Rapaziada, depois de muita luta, né, mano. Depois de matar esse boss, tipo assim, 15 vezes, tá ligado? Finalmente ela dropou, mano. Finalmente dropou, tá ligado? Olha aí, ó. Não desista nunca. Eu vou ver se eu upo ela, rapaziada. Vocês acham que essa espada aqui... Essa espada não, né? Essa foice aqui. Ela é melhor do que a minha... Do que a minha lâmina negra, mano. Do que a minha em ouro? Porque as duas são no mesmo naipe, tá ligado? Eu acho que essa aqui deve ser melhor pra combar. Porque até então eu não tô com a minha em ouro nível... Nível máximo, mano. Eu acho que ainda não tá muito boa, tá ligado? Mas essa foice aqui, rapaziada, deixa eu dar uns combinhos nesse esqueleto aqui. Toma. Em x1. Ah, ela não tem um dash pra frente, né? Eu tô esperando ela dar um dash, mas ela não dá. Porque eu me acostumei demais com a Dark Blade. Olha o tanto de level, olha o tanto de level. Olha os level, olha os level, olha os level. Pô, cara, GG. Nossa, 150 ciclone. É, rapaziada, já vai ir uma boa caminhada, mano. Mas finalmente a gente conseguiu, rapaziada. Finalmente a gente conseguiu. Eu juro pra vocês, rapaziada. Eu matei, tipo, esse boss, assim, umas 50 vezes, mano. E ele nunca dropou, velho. Mas agora dropou, finalmente. Cadê? Eu não consigo virar meu bonequinho de frente, não? Aí. Pô, é isso, rapaziada. É isso, mano. Finalmente conseguimos essa foice aqui, tá ligado? Cara, demorou muito, mas finalmente ela saiu. Cara, é isso. Deixa o likezão, mano. Escreve no canal, porque eu vou começar a trazer mais vídeo longo pra vocês, mano. Eu vi que tinha uma galera pedindo. Então, esse aí, ó. O Chris aqui, mano. Pô, o Chris salvou, mano. Ver se ele mandou um salve pro vídeo, mano. Aí, ó. O cara mandou um salve, mano. É isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Porque até então, velho, tá muito difícil de conseguir essa foice. Já falei isso umas 50 vezes, mas enfim. Cara, pegamos a foice. É isso. Valeu. Tamo junto. É nóis, mano. Falou. Tchau. Tchau.